Música Uma menina nos meus olhos Pra ver e ver e ver e ver e ver Uma menina nos meus olhos Pra ver e ver e ver e ver Mesmo se me abandonarem Se carazem Eternamente Que eu aceito Não sairá jamais Na menina nos meus olhos Pra ver e ver e ver e ver Na menina nos meus olhos Pra ver e ver e ver e ver Mesmo se me abandonarem Que eu aceito Eu aceito A menina dos meus homens Pra ver o teu oceano A menina dos meus homens Pra ver o teu oceano É possível me abandonar e me explicarar em mim É pernamente me amacente Não sairás amada da minha mente O medo do mesmo prato O medo do mesmo copo Que glória do sabor Dos beijos teus Não me abandones pelo amor O medo do mesmo prato Obrigado! 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 Obrigado!